E aí galera, bem-vindos a mais um sexto da lua, verão, praia, não, nada disso, eu vou falar hoje pra você que tá no computador, afinal você tá aqui no site da Yeshin, né? Então eu vou indicar um vídeo muito, mas muito legal, de uma menininha cantando Nicki Minaj, tipo assim, eu pirei quando eu vi. E foi tão legal, que até a própria Nicki Minaj quis encontrar com ela, deu vários presentes, mas o vídeo de hoje é uma indicação pra você que tá aí na internet, pra curtir essa garotinha, ela deve ter, sei lá, uns seis anos, super arrasando cantando, saca só! Ó, em excitado? Em criminals, em που de volta que veu, em amigos que pare de bessane enuel, ele muitas EHRicas como uma bebida, ele beleza, ele 완성ou,botouder cheese Käusa! Troy não putoробudo até morrer ou vamos tentar essas 혹! Rápido Ta me botão aqui já percebeu na minha homóloga, tai lá, tai, 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 teito, eau, tai, 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 tai... Cap Coopzor, boy, you got my heart beat running away Bebe like you're drunk, how do you smoke me away? Did you hear that boom, ba-dum, boom, 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 boy You got that super bass, boom, ba-dum, boom, 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 boy You got that super bass This one up for the boys in the pow-low I'm chipping on the licks in the marco Seca-ba-week, oh, we could sow-low When I think I like it better, we need out loud When I think I like it better, with a fitted cap on Here, you know what I'm trying to put their make on You just gotta give me that look when you give me that look when the big is like, uh, uh, uh. Excuse me, you're a helluva dog. You know what I gotta be, what I'm raising guys. I mean, sorry, sick of your lives. I'm telling you, I'm telling you, you're fun and sorry. Yes, I did, yes, I did. Somebody please tell me what the FI's. I am a kid. Now, you got the cooza, cat cooza. Boy, you got my heart beat right away. Beating like a drum and it's probably your way. Did you hear that bone, 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 bone? Come in your way. Got that super bass. Bone, 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 bone? Got that super bass. Still need you in my life for me to stay. Now, 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 now you stay. Now, 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 no, now don't go away. But you got my heart beat right away. Don't you hear that heartbeat coming your way? Open like bone, 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 bone. E aí, gostou? Deixa seu comentário aí Até a próxima sexta aqui, né? Este, beijo, tchau!